É bastante agressivo, inclusive ele já tem passagens por roubo, furto, estelionato, ele tem uma ficha criminal bastante extensa e agia ali na região do Veiga Jardim 4 e agora vai responder também por estupro. Quem vai dar mais informações sobre como foi a prisão desse suspeito e como ele agia é o Tenente Felipe Sonegat que vai falar pra gente. Tenente, boa noite. O que aconteceu? Como que esse bandido, esse tarado, tava agindo ali na região do Veiga Jardim? Boa noite, boa noite Silvia. Só aproveitando a oportunidade, Silvia, queria fazer uma pequena homenagem a todas as pessoas que perderam a vida, em especial um grande amigo, o Tenente de Castro. O Estado e o Brasil perdeu um grande homem. Em relação a esse estuprador, é um covarde. Ele, portando uma faca, ficou escondido atrás de um muro e tentou estuprar essa mulher. Puxou ela pela camisa, só que os populares observaram ela gritando, pedindo socorro e acionaram a polícia militar. Nós chegamos ao local, ele tentou correr, empreendeu fuga, pulou por diversos muros, só que a nossa equipe policial conseguiu realizar a abordagem e a prisão dele. Merece destaque, Silvia, que esse indivíduo possui uma extensa ficha criminal por dois roubos, dois furtos, uma receptação e um estelionato. E, infelizmente, permanece em liberdade. Agora, Tenente, ele estava agindo ali numa região que tem uma grande movimentação, né? Ele nem se preocupou com isso porque é perto de terminais. Isso, ele nem se preocupou. Foi bastante audacioso tentar estuprar uma mulher em via pública. Ele só não contava que a nossa viatura do 41º Batalhão estaria realizando patrulhamento próximo ao local. E que, após realizado um cerco, conseguiu realizar a prisão desse indivíduo. Não bastasse isso, esse criminoso covarde ainda ameaçou alguns militares e a testemunha que presenciou o fato. Agora, Tenente, a gente sabe que crime como esse, quando acontece, não é a primeira vez, né? Isso, esse indivíduo é suspeito de outros crimes na região. Inclusive, tem uma vítima que indica ele ser o autor de outro roubo praticado os dias antes. A ocorrência foi entregue à Polícia Civil, que vai dar continuidade às investigações. Agora é bom a gente frisar também do trabalho de patrulhamento da Polícia Militar, que é muito importante, né? Porque vocês passando pelo local viram movimentação, pedindo de socorro e agiram muito rápido. Isso, a nossa equipe policial que realizou a prisão desse criminoso estava bem próxima ao local, realizando um patrulhamento. O 41º Batalhão reforçou o patrulhamento nessa região. E, diante desse patrulhamento, conseguiu realizar a prisão desse criminoso. Tenente, como ele já foi um crime premeditado, ele estava atrás de um muro, aguardou a vítima em potencial. Mas tem como, mulheres, tentar evitar um pouco esse tipo de crime, tentar se proteger, de certa forma, de bandidos como este? Sim, nós pedimos que qualquer suspeita acione a Polícia Militar, ligue 190. Se for passar por um local escuro, alguma rua complicada, evite, procure andar acompanhada. E eu digo sempre, precisando de nós, pode acionar que a Polícia Militar vá até o local. Tenente, muito obrigado pela participação. Obrigado também à equipe que atuou com muita eficácia nesse caso. Silvia, pode falar. Meu amorzinho, só pergunta a idade desse covarde aí, desse tarado sem vergonha, por favor. 40 anos. 40 anos de idade. Obrigado pela participação. Obrigada demais aos policiais. Aquele forte abraço.